Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Rocket League. Já estou aqui na partida 1v1, já encontrou a partidinha, então bora lá, manos. Eu estou usando off-console agora, né mano? Estou com o meu hitwave aqui no kitane, túnica preta, gostei bastante, cara, me deu espaço, hein? Aí sim, sai daqui, sai daqui! Ah, mano, pegar o bush aqui, deixar o cara rapelado de bush. Vai, 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 erra, erra, erra! Aí eu tirei dele, peguei o bush aqui, o cara está muito zerado. O cara vai ter que desistir dessa bola aí. Ué, o que foi isso? Tá, dá um toquezinho aqui, pegar o bush. O cara vai continuar na bola, mano, o cara está sem o bush, cara. Tenho certeza que ele está sem o bush. Nossa, ele quase fez o flickzão aqui. Pera, 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 gurizada, é o seguinte, manos. O meu gravador, ele bugou completamente nessa hora aí da partida, bem no comecinho. Ele só foi desbugar perto do final dela. Então eu vou mostrar aqui no modo replay pra vocês como é que foram os gols, tá? É sério, meu gravador realmente trollou demais. Então eu vou aqui dar o playzinho no replay. O cara estava aqui no ataque, né? Eu já estava defendendo nessa hora. Ele ficou em cima da bola. Ainda insistindo, ele estava sem bush. Aí eu peguei o bushzão de trás. E ele pegou do meio, né? Aí ele deu o challenge. Eu fui lá na frente pegar o bush dele, porque o negócio é assim, né? Pegar a bush a qualquer maneira. Aí nessa hora ele me deixou um pouco de espaço, né? Ele errou ali no toque. Eu peguei e dei um flick certinho. 1x0, um belo gol até. Gostei bastante desse gol. Aí a bola estava na parede comigo. Eu dominei. Eu vi que ele ia vim seco. Já esperei o chute dele. Ele chutou muito bem. Se vai no gol eu nunca ia pegar. Eu toquei pro lado. Errei o bush, porque é de lei, né? Errar a bush e dar a bola pro cara. Ele desperdiçou uma grande chance. Ele chutou no travessão. Que é azar dele. Ele me deu um pouco de espaço. Eu peguei e já fliquei na hora. Eu fliquei muito bem. Foi um flick meio que de lado. A bola foi muito rápida. Ele não deu conta de pegar. Eu peguei o bush do meio. Eu vi que ele estava sem bush. Já dei aquela dominada. Tirei dele completamente. Na real foi um drible meio que sem querer. Eu só queria dominar a bola. Ele acabou vindo muito seco. E eu acabei tirando dele 3x0. Uns 3 minutos e 3, né? Coincidência? Não sei. Aí ele me deu um pouco de espaço. Ele foi pegar o bush do meio. Dominei a bola. Já fliquei na hora. Porque eu vi que ele estava meio alterado já. Ele estava bem nervosinho jogando. Ele estava indo muito seco em todas as bolas. Deu pra ver. E eu fliquei certinho. Tipo, milimetricamente calculado. Tirei dele 4x0. Já criei uma boa vantagem, né? Já está bem difícil dele empatar essa partida. Mas é claro que um V1 não se pode comemorar tão cedo. Pode rolar vários gols de kickoff. E nessa hora, manos. Ele sabia que eu estava sem bush. Só que eu sabia que ele sabia. Aí eu peguei e fui seco na bola. Consegui chegando antes que ele. 5x0. Kickoffzão. A bola foi na parede. E nesse momento, manos. Eu trolei demais. Eu sabia que ele estava embaixo esperando. Acho que ele não ia esperar que eu chutasse direto para o gol. Eu tentei chutar direto para o gol dele. Só que eu errei completamente. E dei um gol de graça para ele. 5x1. Já dá para até se preocupar um pouco, né? Vai saber se o cara faz gol de kickoff. Ele já complica para mim. Aí ele não tocou muito bem. Eu dei um toquezinho para lá. Peguei o boost. Tentei chutar no ataque. Deixei a bola dar aquela quicadinha na parede. Deu um flickzinho. Uma bicicleta, melhor dizendo. E consegui enganar ele. Chutei no cantinho. 6x1. Foi um gol meio que troll, tá ligado? Aí eu fui para o kickoff. Eu vi que ele deu um fake. Meti o flickzão. Nossa, mano. Que flick. Que flick. Esse flick foi monstro. Vai dar o flick também. Sai daqui. Aí. Sai. Sai, bolinha. Vamos lá. 6x1. Mota o controle aqui da partida. O cara vai pegar os boost, mano. O cara vai pegar os boost. Tentei essa bolinha aí para ele. Opa. Esqueminha. Acho que tem em cima. Banquizinho. Aê, mano. Nice. 7x1. 7x1. Aquele placar que a gente quer, né? Brasil e Alemanha. Meti lá em cima, mano. Esse shoot era para ser um pouco melhor. Ok. O cara deu forfeit. GG, então. Primeira partida. Vitória, mano. 7x1. Brasil e Alemanha. Joguei bem essa partida aqui. Gostei até do meu nível de gameplay. Mas até isso, mano. Vamos aqui para a próxima partida. Vamos ver o que a gente consegue. Deixa eu ver qual rank ele é. Ah, não mostrou, né? Porque ele quitou antes. Tá, enfim. Vamos aqui para a próxima partida. Mas dessa vez é no Neo Tóquio. É. Vamos lá, então. Neo Tóquio. Incrível que eu acho muitas partidas de um vir um Neo Tóquio, cara. Não sei se... Só comigo, né? Mas, enfim. Pegar aqui o boost. Eu não vou no... 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 No drag. Matar o controle aqui da bola. Ok. O cara me deu muito espaço. O cara me deu muito espaço. Ele ficou parado no gol. Sei lá o que ele... Se ele se atrapalhou ou o quê. Vamos lá. 1x0. Começamos bem aqui. Meteu outro 7x1. Não sei, não sei. É bem difícil. O partido de antes foi... Uma exceção. Esse aqui é o meu. O cara vai no boost. Meteu chute. Uh! Não pegou. O cara atirou e deu uma travessão. Ele tocou na bola, mas... Infelizmente para ele, deu uma travessão. Entrou 2x0. Belo começo de partida aqui. Neo Tóquiozinho. Aquele mapa do um jogo. Opa! Esse aqui, ó. Tá pra mim também, hein? Uh! O que é isso? Deu barulho do toque, mas não tocou. Hum! Errei. Trolei. 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 Pegar os padzinhos aqui. O cara vai cortar pro meio, né? Pegar o boostzão. Vem, vem, vem. Hum! Uh! Tentou me dar o fake, né? Mete o flickzão aqui. Calma. Ah! O cara não veio seco. Achei que ele vinha seco. Pegar o boost aqui dele. O cara tá com pouco boost. Eu acho. Não vou ir, não vou ir nessa bola. Muito arriscado. O cara tava na parede. Pegar o boost do meio aqui. Achei que vai ser pra ele, né? Sabia. O cara achou mal. O cara achou mal. Esse aqui é a nossa. Hum! Trolei, trolei. Ah, chutei mal. Chutei muito mal. O cara deixou o boost. Humilde, humilde. Acabei o seco. Tirar aqui. Insistir um pouco no ataque. Só pra encher o saco dele. Não vou ir nessa bola de novo? E aí, brother? Ô, louco. O cara meteu um chute direto. Uh! Nossa, mano. O cara quase... Quase surpreendeu agora. O cara se antecipou ali da minha tirada de bola. O cara vai chutar? Não. Chutar, não. Chutar, não. Eu vou. Aê, ganhei dividida. Hum... Não, devia ter ido nessa bola. Pegar o boost. Calma, calma. Ah, trolei. Aê, aqui é gol. Ah, errei, mano. Não que eu errei isso. Ah, o cara ainda me picou. Sai, bola. Sai daqui. Não vou deixar ele atacar, não. Insistir um pouco no ataque. O cara já tá... Ah, o boost veio. Hum, o boost veio na hora pra ele. Sai a bolinha. Pegar o boostzão aqui. O cara veio seco. Ah, que sorte dele. Deu no carrinho dele. Esqueminha, esqueminha. Não, o cara chega. Dá toque. Ah, não chutei ele. Fake, mas tô sem boost. Tô sem... Meteu o chute aqui. Aê, chutão. Não pega. Pegou, pegou. Hum, achei que ele ia meter no travessão e ia entrar de novo. 2x0 ainda. Não tá saindo mais bom essa partida. Tá equilibrado. Vai vir, não vem. Tá, o cara tá tentando dar muito fake, sei lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Hum. Ah, meu chute não foi muito alto. Foi meio que... Ah, dividida. Não, o que eu fiz? Ah, não, mano. Aí eu erro demais, né? Eu não sei por que, diabos, eu fui pro meu carro pro lado. Tá, 2x1. Ainda estou ganhando. O cara não veio. Tem o flickzão? Ah, por cima. Por cima, calma, manter. Não, o que que é isso? Não. Foi muito fo... Meu Deus. Foi muito forte esse toque. Não era pra ser tão forte assim. Aí é tipo como entregar pra só... Ai, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, estava 2x0. O cara simplesmente virou a partida em menos de 15 segundos. Está ok. 3x2 pro cara. Entreguei demais pra soca, mano. Tem aquele gol contra ali. Calma. Meteu a chute, mano. Aqui... Ah, não foi tão... O cara não vou. O cara nem tentou ir buscar a bola. Será que ele pensou que ia por cima, mano? Não sei. O cara podia ter defendido, acho. Não foi tão forte assim. 3x3. Isso aqui não vai ser outro 7x1, porque talvez eu perca ainda. Está equilibradaço essa partida. O cara vai chutar. O cara chutou. Não vai vir. Tá, vamos dominar de boa. Vim aqui. Aí, manos. Aí, agora eu fui bem. Eu estava olhando o carrinho do cara. Eu vi que ele ia vir seco na bola. Consegui dar um toque sutil. Tirou dele. Ei. É, o cara ia vir seco. Se eu não chuto naquela hora, o cara consegue o challenge. Gente, já viramos. Olha aí, ó. Como eu falei. Vamos ver aquela coisa. Não tem como comemorar, tá ligado? A virada vem, tipo, em 10 segundos. Seu toquezão. Esse aqui é meu. Ah, errei. Errei o gol. Calma, calma. O cara vem. Não vem. Eu vou. Ah, não entrou, mano. Não entrou. Podia ter entrado essa bolinha, né? Podia. Pegar os boosts. O cara veio seco. O cara está sem boost. Sai a bola. O cara está zerado. O cara está zerado. Isso, vai pegar a boost. Sai a bola. Ah, não foi no gol, mano. Se vai no gol, ele não pega. Mas nem ferrando. Tocou para o lado. Pegar a boost aqui. Pegar outro boost aqui. O cara... Vai vir, não vai vir. Chutou mal. Aê, consegui dar outro toque. Não, eu não fiz isso. Eu não entreguei a paçoca desse jeito. Não, não, não. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. É, eu nunca mais vou arriscar uma aérea no 1v1, cara. Eu sempre erro. Meu Deus, cediu um empate agora. Aí eu trolo, né? Tentava fazer um gol agora no final só para... O cara veio na explosão, veio na maldade. Não vou voar, dá um fake? O cara vai ir. Deve ter ido nessa bola. Não sei também, ia ser muito arriscado. Pegar a boost aqui. E... Ah, achei que ele ia vir. O cara me deu um belo fake. Hum, errei a explosão. Pegar a boost aqui. Tá, 20 segundos. Tá fazendo um golzinho agora no final só para... Hum... Tá, o cara tá com o controle da bola. Vai flicar? Não vai, fake? Ah, não! Agora foi um belo gol. Agora fez um belo gol. Ele flicou certinho agora. Eu achei que ele ia dar outro fake. 12 segundos, mano. Não acredito ainda. Go check-off. Uh, calma. Essa bola tá comigo. Tá comigo. Calma. Uh! Não. Ainda confio. Ah, não. O cara me chutou. Ah, não, manos. Ah, GG. GG. Acabei perdendo essa partida aqui. Por puro vacilo, né, manos? Falar a real. Eu dei um gol contra pro cara. Eu trollei... Ah, manos. Eu trollei demais essa partida, cara. Meu amigo. Outro partido eu joguei tão bem essa aqui. Eu tava jogando tão bem no começo. Aí comecei a entregar. Ah, o cara é diamante 3 também. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quase deu bom aqui nessa partida. Foi uma vitória, uma derrota. Duas partidas de 1v1. Achou duas de 1v1. Não sei como, né? Mas foram duas boas partidas. Gostei de jogar. Enfim, mano. Se você gostou, deixa seu like porque não custa nada. Me ajuda muito. Então é isso, galera. Aqui, um abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui.